Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui jogando com a Sheena Hearts of Iron 4 na tela pra vocês Vamos continuar organizando nossos ataques aqui, esses caras que pararam de atacar, deixa eles se ajeitarem aqui Provavelmente eu tenha que... quero você, mais produção, por favor, perfeito Provavelmente eu tenha que melhorar essa estrutura pra esses caras, porque eu acho que nós estamos sofrendo aqui com o Supply, não estamos? Uau! Estamos e estamos pra caramba, tá? Estamos e estamos pra caramba sofrendo com o Supply aqui Aqui o Supply é bom, aqui o Supply é péssimo nessa região aqui Aqui o Supply tá comprometido também, tem muita unidade aqui Quer saber? Olha só o que eu vou fazer, galera Eu vou... eu vou pegar essas unidades aqui Elas estão alocadas aqui, deixa eu deletar todas as ações dela aqui Pronto, deletei Eu quero que esses caras venham pra cá, por favor Isso aqui tá ótimo, façam essa movimentação pra cá E assim que eles chegarem aqui, eu vou tirar essas unidades e passar pro outro lado Só que aqui eu tenho lugares que eu consigo avançar fácil Tem grandes problemas também Tem isso, né? Tem isso Os lugares aqui que eu consigo avançar fácil Você vem pra cá, perfeito Você vem pra cá Esse cara faça isso E aí? É... vou tentar avançar aqui mais um pouco ainda Esses lugares aqui são pontos que eu consigo avançar fácil, tá? Tem isso também Por exemplo aqui, esse cara já ganhou Mais invasões navais As invasões não vão parar, né? Esses caras vão continuar tentando invadir esses dois lugares aqui Mas eu já mostrei pra vocês mais de uma vez que... Assim... os caras não vão conseguir invadir ali Isso é um fato, tá? Aqui... tô com um problema Pode parar aqui Vocês também podem parar Eu tenho travessia de rio aqui Por isso que eu não consigo furar esse bloqueio Tem a impressão que eu tô com a travessia de rio aqui Deixa eu ver Tô com travessia de rio aqui Deixa eu olhar meu ataque Pouco suprimento e tá de noite, tá? O pouco suprimento é meio complicado, né? No 25% ali o ataque é uma porcaria Mas tudo bem Aparentemente esses caras não vão aguentar Segurar o ataque por muito tempo Pera O que? Tá, deixa as outras unidades virem pra cá E daí eu vou Mover esses caras pra outra região, tá? Concentrar o ataque deles em outro lugar Inclusive, essa linha aqui Eu queria fazê-la mais expandida pra cá Vocês podem fazer alguma coisa Nessa direção, assim Perfeito E vocês a mesma coisa Só que eu quero Mais nessa direção, assim Ok É isso Enquanto é isso Tem que esses caras chegarem aqui E começarem a ocupar espaços Daí eu vou Caramba, sério que eu perdi espaço aqui? Como? As caras conseguiram? E assim que esses caras começarem a ocupar espaços aqui Eu vou Remover meu exército dali Na verdade eu acho que eu já posso fazer isso Deixa eu tirar Essa linha de cá Maravilhoso Ah Deixa eu ver onde eu tenho mais supply nesse momento Aqui eu tenho bastante supply E aqui desse lado aqui também eu tenho bastante supply Desse lado aqui É um lado que eu consigo atacar, na verdade Perfeito Vocês primeiro Ataquem Nessa direção E daí então Alguma coisa Nessa direção Perfeito Ok Maravilhoso Esses caras se reordenarem aqui Parar de sofrer atrito E é isso Após que isso aqui está Arrebentando meus equipamentos Principalmente menos power Isso aqui consome também galera Galera está meio calado Hoje no chat O que que rolou galera? Vocês estão de mal de alguém? Democracia Maravilhoso Vamos continuar descendo aqui Executivo de Poder político Poderia fazer reforma constitucional também Isso aqui dá suporte de guerra Suporte de guerra já tem 100 É Bom Eu Provavelmente tenho que pegar as duas coisas na verdade É Todos os seguintes Eu tenho que pegar as duas coisas Para eu conseguir pegar isso aqui Não vai fazer diferença Eventualmente eu tenho que pegar as duas coisas Perfeito Ah Não Esses caras ainda não saíram daqui Saiam daí Para de sofrer atrito Por favor Não é tão difícil assim Malditos ao invés de Ativar Para andar em trilhos Está indo para onde? Para cá né Anda nos trilhos por favor Ah Eu quero só você É você E você Rapidinho O suporte Finalmente né O melhor suporte Que nós poderíamos ter aqui Seria logística Tá Mas como isso não vai ser possível Vamos começar com engenheiros primeiro Eventualmente nós vamos usar isso Eventualmente Não agora Estou tomando conta de alguma coisa ali Estou ok Fun guys Posicionem Não é tão difícil assim Olha isso Os caras vão demorar Meio ano Para chegar lá É só vocês que estão andando? Só né Não Tem uns caras aqui Se posicionando aqui Está ok Na verdade tem um cara Posicionando bem longe aqui Focou de lugar completamente Deixa os caras se posicionarem Assim que eles se posicionarem Nós vamos conseguir Começar Forçar A ataque Para cima do Japão Eu deveria ter feito isso Em algum momento Eu deveria ter feito isso Conforme o tempo vai passando Porque os japoneses Eles pararam o ataque deles Está vendo? Eles viram que ele não dá Não dá para furar o bloqueio Então agora eu deveria estar devolvendo Esse ataque Essa é a enorme verdade E isso é uma coisa que eu não estou fazendo Esse exército aqui Eu fiz a linha de ataque dele Acho que fiz Um, dois, três, quatro exércitos Aqui Só tem três linhas Qual que eu não fiz? De vocês eu não fiz Certo? Dá o senso para vermelho É de vocês eu não fiz Vocês também vão Avançar primeiro A sessão E então Alguma coisa Mais nessa direção Perfeito Oh, caramba E então Consegui se deletar Essa Fuck What? Eu deletei errado ainda Então Depois de avançar ali Partindo de onde vocês avançaram Ok Agora sim Perfeito Exércitos posicionados Esses caras aqui ainda estão sofrendo atrito Sério É A infraestrutura aqui é muito ruim Tá vendo? Eu realmente deveria Construir alguma coisa Aqui Mas aqui E Aparentemente eles Reventaram a base Navalm em Shandong Ok Bora Ativar o ataque Esses caras ainda estão se posicionando What the fuck Provavelmente esse cara aqui não está afim de avançar Muito por conta de que os caras ainda estão se preparando Mas pelo menos ele considera o inimigo inferior aqui Isso é bom Ok Pararam Agora ele considera o plano arriscado Eu não acho que ele vai entrecheirar mais do que isso Deixa eu ativar você Deixa eu ativar isso aqui E vamos ver se a gente avança Nessa região Que é o principal local de avanço por enquanto Quero gastar equipamento e tudo mais Aqui Basicamente Talvez vale a pena começar a trocar algumas unidades aqui para 40 Witch também Por exemplo Essas unidades aqui tem várias unidades Nós podemos trocar para 40 Witch 4, 5, 6 Começar com 6 talvez 40 Witch 91 mil de mão de obra Eu tenho muito mais que isso 9 mil equipamentos de infantaria E 72 artilharia Vamos trocar essas caras E você Não Estou falando ali que você evoluiu Mas na verdade não Os caras aqui estão com Afim de avançar Mais ou menos 0% de chance de avanço Nós já furamos um pouquinho aqui do bloqueio Maravilhoso Os caras que estão paradinhos aqui Só Olhando o que está acontecendo Eu conseguiria avançar aqui Com essas unidades Unidades que são ruins Consegui avançar ali Isso está ótimo Os caras que estão sofrendo atrito infinito Que é bem ruim Realmente não sei quanto isso vai melhorar Eu não consigo Vou consertar todas essas infraestruturas aqui Que vão me ajudar Perfeito A estrutura é muito Melhor Se consertar agora Por causa do supply Já se capitulou Já O Japão nem começou A fazer nada Aqui Ok Agora os avanços aqui Eles pararam Completamente Está vendo Bom Mais ou menos Aqui eu ainda estou conseguindo avançar Acho que aqui nós vamos conseguir avançar Tranquilamente Isso aqui já vai fazer uma enorme diferença para a gente Tem uns caras querendo Tem esses caras aqui querendo atravessar Está vendo A gente vai parar eles aqui E foi só para parar eles Para dar tempo de eu atravessar Caramba não deu Parar de novo Dá um reforço ali Também Deixa eu dar um reforço aqui Só para que eu consiga atravessar aqui Sem eles darem A reinforcement Perfeito Atravessamos Esses lugares aqui Aparentemente A gente não está conseguindo nenhum avanço Então aí seja a hora de parar Recompor de novo Deixa eu olhar essas invasões Que parece que tem uma outra invasão É nova Essa aqui é a normal E é Oh Fuck Fuck Eu disse galera Essas caras né Vivem Doando aqui A porra toda Perfeito Faça isso Eu também venho Andar passeado aqui Perfeito Estou vendo esses caras aqui Eles não tem suprimento Porque eles não capturaram Nenhuma Nenhuma base naval Está vendo E ainda bem Que eles não capturaram Nenhuma base naval Porque se isso acontece A gente está ferrado aqui É a grande verdade Você por favor Venha Um só Venha para cá Para cá Para cá Para cá Ajude a capturar Esses caras aí De alguma forma Deixa eu parar Esse ataque E deixa esses caras Se recomporem Só Recomporem Moral E equipamento Tudo mais ali E a gente vai Uau Torrei todo o meu equipamento Nessa Nessa brincadeira Por não abandone Todos os seus Oh Ei Aqui Está abandonado Não faça isso Pelo amor de Deus Forma constitucional Boa Vou executar o plano Vocês todos avancem aqui E você volte para o seu posto Pode ser isso Pronto Exércitos destruídos Com sucesso Aqui Uau galera O equipamento Que foi torrado Ok Mas tivemos Algum avanço Cara Não é fácil Avançar Para cima dos japoneses Aqui De verdade Uau Eu tenho vários Exércitos de elite 20 E de 40 E de Tem alguns exércitos Aqui que não receberam Equipamento suficiente Ainda Também Precisa esperar Eles receberem Equipamento Não adianta Tentar avançar Se os equipamentos Necessários Para eles Enquanto é isso Estou conseguindo arrumar Nessa área Que ainda está Sofrendo Atrito Eu estou quase Pegando metade Desse exército Aqui Vou pegar metade Dele E fazer uma linha Linha de retirada Aqui embaixo Só para não Só para aliviar Um pouco O suprimento Dessa região Só para aliviar Esse atrito Que a gente está Sofrendo ali Acho que isso vai Adiantar Agora aqui embaixo Esses caras Aqui estão Uau Eu perdi unidades Perdi algumas unidades Aqui Vamos avançar Com você de novo E vamos avançar Com o exército Vermelho Também Todos eles ajudam Nesse avanço Aqui nessa região As invasões navais Eu sempre tenho Que ficar de olho Nela Para ver Onde ela está Acontecendo Aqui está Super controlado Mas nessa região Nós já vimos Que nem sempre Eles avançam Nas bases navais Desde que eles Não peguem bases navais Em nenhum ponto de interesse Está ok Porque eles não vão ter suprimento Desde que eles Não tenham suprimento Isso está maravilhoso Durar essa pressão Aqui de ataque Está complicado E você Pode parar de atacar Porque você é um exército Meio inútil É meio fraco Com certeza É fraco Uau 14 de Witch Na verdade Você está mais me atrapalhando Do que me ajudando Mais me atrapalhando Do que me ajudando Eu acho que nós vamos Ganhar esse ponto aqui São todos montanhas Está vendo galera Isso aqui é uma porcaria De invadir mesmo Talvez eu até Devesse ter investido Em alguns montanhistas Uau Ganhamos um espaço Aqui Um lugar Deixa eu parar de novo Devagar galera Devagar e sempre aqui É o lema Estão se realocando De novo Maravilhoso Sofrendo um atrito Violentíssimo Aqui 32% de atrito 40% Agora Uau O flyer aqui está ruim Não, não está Só porque estava em movimento Mesmo Na verdade Porque eles estão se movimentando Só deles se movimentarem Eles já estão consumindo Zilhões de equipamentos Meu Deus do céu Ferramentas de máquina avançada Beleza Mais produção Para a gente Em algum momento Eu tenho que pegar Isso aqui Vamos pegar agora Dá muito mais pesquisa Para a gente Eu tenho pontos O suficiente Para fazer várias Modificações O que nós precisamos Nesse momento Galera Aqui eu acho Que eu não precisava De nada Tem um cara aqui Que me daria mais ganho De poder político Mas Esse cara aqui Dá menos 5% De fábrica De bens de consumo Mas Simplesmente Não tem fábrica É Na verdade Tem fábrica De bens de consumo Maybe Valeria a pena Investir em você Para a indústria Umas coisas aqui Não Nada disso Nada disso Nada dessas coisas Nem propaganda de guerra É Não Nada A gente não tem pontuação Que a gente precisa usar Aqui por enquanto Os caras aqui Quase certeza Que não adianta Ativar o ataque deles Dificilmente Nós vamos avançar Aqui Ou não Isso tornou tudo Vermelho Tá Nós vimos que O lugar mais fácil De a gente conseguir Algum avanço É nessa região aqui Que eu consigo Atacar ela De três lugares Diferentes Então Vamos forçar Esse ataque aqui Quem sabe Primeiro a gente ganha Aqui Depois a gente ganha Pequim Coisas desse tipo E vai avançando devagar Eu acho que Ativar ataques Aqui não vai rolar Mesmo Eu vou ter que Meio que Escolher Os locais Onde eu vou atacar Essa é a grande verdade Tem três regimentos Depois eu pudesse Tentar avançar Aqui também Grande ofensiva Usar nossos pontos Aqui Isso aqui Avanço zero Praticamente Avanço zero Aqui Deixa isso pra lá Ok Consegui ganhar Esse ponto aqui Que eu queria Os caras se realocarem E depois a gente Vai pra mais um ponto Vamos tentar ganhar Pequim Aqui Taiwan As coisas são nossas Seria maravilhoso Ganhar Na verdade Fica quieto Aqui Pra avançar Com esses caras Vocês também Avancem aqui Você também Avance Você também Avance Você também Avance aqui Ok Só vamos tentar Ganhar esse lugar Aqui Vamos avançar De pouco em pouco Aqui galera Porque senão A gente não vai sair Do lugar Essa é a verdade Wakan Vivo Alto Chess Mobile Tá muito stop Não vi ainda Léo Não vi não Cara Alto Chess Mobile Tá rolando Vindo na capital da China Não, não é Não nessa época Tem que ficar de olho Nessas invasões Não dá pra Pra marcar bobeira aqui Estão andando Pra lá e pra cá Né Não há Que nenhum Aconteça aqui Ok Ganhei Pequim Tá vendo O avanço aqui Galera Vai ter que ser De pouco em pouco Tá Pouco em pouco Tranquilão Sem Sem afobamento Sossegado Vamos pra Pequim Agora Eles estão com um pouco Mais de unidades Aqui Vamos ver se assim A gente consegue avançar Hum Não Aparentemente não Tá Então o que que eu vou fazer Pra conseguir avançar Em Pequim Como eu preciso atacar De duas regiões diferentes Tá Aqui tem uma travessia De rio Que não tá me deixando Ganhar aqui no elenco O que eu vou Ah O que eu vou fazer É Vou forçar ataques Aqui Nesse lugar Nesse lugar E Primeiro eu quero ganhar Esse lugar aqui Que é na floresta É um lugar ruim de atacar Mas não tão ruim Quanto um lugar De atravessar rio Bom Eu imagino que não seja tão ruim Pelo menos Eu espero que não seja tão ruim Melhor dizendo Ei Por que que eu não posso pegar o C O C de coordenação Do país Caralho Eu tenho que pegar Essas duas coisas ainda Fala sério Pra pegar o C Eu também preciso Dos outros dois Meu Deus Até chegar lá embaixo É Infinito Algum avanço aqui Minha vontade É pegar esse exército Colocar aqui E avançar com ele A partir daqui Que talvez rendesse mais Esse exército aqui Na verdade Vamos fazer isso Sabe isso aí Vem pra cá Vocês vão atacar Nessa direção de novo Pronto Faça isso Sai daí Só reorganizar isso aqui Já que eu vou tirar Esses caras daqui Talvez Todo exército azul Aqui por exemplo Pode entrar aqui Na parte do exército azul Meu Deus Cadê A linha de retirada Do exército azul Que eu tinha criado Sumiu Engenheiros nível 1 Cara Eu realmente queria pegar Suporte e tudo mais Mas Ah I don't know Grande verdade Que eu ainda não posso Me dar o luxo De fazer isso Eu gostaria De começar a produzir Equipamento de suporte O máximo de equipamento de suporte Talvez É Acho que o máximo De equipamento de suporte Que eu puder Tá ótimo E vamos continuar Com o mesmo ratio Ainda de produção de fábricos Tá ok Tá bem complicado De avançar aqui Bem complicado Mas eventualmente A gente vai ganhar Perfeito Ganhamos Ok O que que acontece Esses caras recuperarem Um pouquinho Assim que eles recuperarem Eu vou tomar o porto E vou tomar a pequena Beleza Eles estão colocando Mais unidades ali Pra tentar segurar Todos esses caras Aqui podem avançar Em Pequim Tranquilamente Praça Declarando guerra Vai que levão A Europa Tá explodindo A grande verdade É que a Europa Tá explodindo Cara Deixa eu olhar Essas invasões Na vaia Tem que ficar de olho Eles estão tentando Eles estão tentando invadir A base Aqui Enquanto eles estiverem Tentando invadir A base Na volta Tranquilo Os caras ainda estão Se preparando Tem muita gente Tentando chegar Aqui ainda Por que que você Não entrou Nessa front Aqui Fica pra mim Ok Deixa eu tomar Deixa eu tentar Tomar Pequim Agora Porque agora Dá pra tomar Pequim Porque agora Não tem a travessia Do rio Agora dá pra avançar Aqui Bem que nem assim Galera Pequim é protegido Não é fortificado What the fuck Será que ele tá Segurando infinito O quarto tá ficando Cada vez mais complexo Conseguir avançar Nesses caras O Yugoslavia capitulou Esses caras de trilho Aqui porque tá Foda Bem que eu acho Que esses caras Não tão indo Por conta de supply Vou até olhar isso É Exatamente Por conta de supply Ok Ah Não tem problema É Porque aqui tem Um exército Que eu posso tirar ele Era você Não Qual o exército Era Você Exatamente você Vou eliminar Sua fronte Aqui E vou Fazer uma linha De retirada Aqui atrás Pra cá Por favor Quatro Em retirada Daí Esses caras Parem de sofrer Atrito Aqui na frente Na verdade Vou ter que Modificar Essa linha De retirada Poderiam fazer Isso mais Eficientemente Meu Deus do céu Dependendo da velocidade Desses caras Que eu tô enrolado Esses caras Parem de sofrer Atrito Aparentemente Ainda tá pesado Ainda tem A mais Aqui Vamos de novo O que que eu posso Tirar daqui Galera Esse exército Tá aqui Esse exército Tá aqui Esse exército Tá aqui Dez Edimentos Aqui embaixo Esses caras Estão aqui em cima Esses caras Estão aqui em cima Esses caras Estão aqui em cima Quero que esses 7 Vem pra cá Aqui eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 1 pra cá E esses caras Também eu vou bater em retirada Vou fazer uma linha de retirada E o único motivo de eu estar fazendo isso Galera É o suprimento Pra essas unidades Agora sim Agora tem supply o suficiente Agora tem supply o suficiente Esse cara aqui Ele está Ele acha que ele vai conseguir avançar Então Vamos forçar avanço com esse cara Tem algum equipamento ali Vamos tentar forçar avanço Provavelmente conforme ele for avançando Esses outros caras aqui Eles vão ficando um pouco mais confiantes Vamos ver se isso vai ser verdade Automaticamente eles tiveram que Remanejar todo o exército deles Eu vou fazer uma coisa aqui Meio perigosa Vou diminuir o it desses caras Diminuir o it desses caras Ok Aparentemente nós estamos avançando bem Aqui agora Bem tranquilo até Grandes problemas Atravessar esse rio aqui Vai ser um problema Um problema bem grande Diga-se de passagem Eu acho que eu não estou com Uma vantagem mais de codificação De fato eu não estou Agora esses caras estão começando A avançar bem Ok Então com isso Eu vou fazer Pegar esses caras Tirar Essa linha aqui Eu vou Trazer eles Para a linha De preenchimento Aqui E na verdade Eu vou até encurtar ela Deixar alguma coisa Assim E Então Só para preencher um pouco mais os meios Aqui Galera ok Começamos a avançar Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Nós vamos continuar aqui Provavelmente Vai acabar A nossa guerra contra o Japão Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau